Música Oi galera, vamos continuar com o game de Resident Evil 7 Agora eu vou subir As vezes junto com aquela duas lá na armada do capitão Tem um acusivo, um propósito de um elevador Não sei né Torço para que seja isso Música 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 Eu acho que não A gente tem um acusivo Música 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 Ficou bem fechado Caramba Inclusive só pode ser aquele lá mesmo então Não, não, não Como tirar ele de lá e... Não, não Como tirar ele de lá e sair Não, não Como tirar o fuzido lá da mão E abrir aquela porta Normalmente não sei Não, não Não, não É o mais fácil O que tem? Acabou Tão fácil Não matou Não matou Não matou Não matou Sim Não matou Não matou E agora para onde eu vou, para onde eu vou. Vou para andar inferior. E agora para andar inferior. E agora para andar inferior. Então vamos para andar inferior, salvar o Nathan então. Vamos falar dos equipos que vim nesse jogo. Aqui, na seleção. O navio. Vamos dar segmentos. O que passou nesse lugar? 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 O pior é que a gente toma a cura, né, pega a cura, dá pra ela, dá pra mim, e ela vai cair aqui no navio se infeccionando de novo, ou não vai ficar descontado com os bichos. É atacado, é tudo? Tipo, eu vou apagar no lixo. Eu tô com bosta nenhuma, mano. Eu vou apagar no lixo, eu vou apagar no lixo. 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 Então ela infecta você e depois ela toma o controle? Não. E aí eu vou apagar no lixo, não durou. Eu vou apagar no lixo. Eu vou apagar no lixo. Listen, a girl just wants a family out of her own. She's the key. Alright? You find her, you stop her. Ethan. Free my family. Please. Please. I got the dog. If you are dead, you will be dead. I can't make any trouble. I can't make any trouble. I don't know. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. Why? You're not my mother. Remember? Não há tempo. Você tem que sair daqui e encontrar ela. Aqui, pegue isso. O que você está fazendo? Você tem que ir. Você tem que ir. Eu não vou poder resistir muito mais. Não. Agora eu vou fazer isso. Não, não, não. Mia, não! Agora a Mia já era, vou dar uma celeita. Eu não vou fazer isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.